Renato, você ofereceu uma, eu vi ali nas histórias da Integral Médica, que você ofereceu um patrocínio no palco ali da estande pro atleta Pedro Lima. Sim, eu vou contar a história certinho. O Pedro Lima, ele é um atleta que no Muscle Contest foi um grande vitorioso. E o Carlão teve a oportunidade de conhecê-lo e disse pra ele, eu vou pagar seus custos para você realizar o seu sonho e competir no Olímpia. E se você der 100% de si e realizar a melhor performance, eu tenho uma surpresa pra você. Então o Carlão, que é o nosso diretor, foi lá tomar iolo e pagou, a Integral Médica pagou os custos da vinda dele. Ele veio e fez bonito. Ele foi campeão da categoria e campeão overall indiscutível. O físico dele estava fenomenal, indiscutível. E aí, nós fizemos a surpresa pra ele. Ele esperava algo de bom. Talvez um apoio regional, talvez um patrocínio local. Mas o que nós oferecemos pra ele foi ele tornar-se parte integrante do time de atletas principal da Integral Médica. Hoje, ele faz parte do time principal da Integral Médica. Inclusive, participará até da Integral TV, que é o nosso canal no YouTube, que expõe os atletas e traz toda a mídia necessária pra que o atleta possa mostrar o seu trabalho pros seus fãs e construir uma legião de fãs. Então, o Pedro Lima hoje é um atleta da Integral Médica e ele recebeu esse presente no palco. Foi bonito, porque ele tem uma boa oratória, ele fala muito bem. E ele contou um pouco de tudo o que ele fez. Pra você ter uma ideia, Terry, pra vir pro Olímpia, os custos foram pagos, mas ele teve um custo de preparação. A preparação dele, o pré-contest dele, ele pagou vendendo rifa. Vendendo rifa. Com o dinheiro da rifa, ele pagava a preparação dele. E olha, deve ter ganhado de muito cara lá no palco que investiu pesado. Pra você ver como a genética e o esforço falam alto. Principalmente numa categoria com aumento físico. É, o Pedro Lima já tinha ganho a categoria novice overall no Muscle Contest Brasil. Ele me pediu o feedback. Falou, o que eu preciso melhorar? A minha resposta pra ele foi nada. Você não precisa melhorar nada. Você só tem que continuar competindo. Outro atleta que conseguiu se tornar profissional também foi o Gil Santos. O Gil Santos, eu fui arbitrar um evento em Salvador. Ele ganhou o campeonato. A Copa Overall da Bruna Miaghi. Ele ganhou o campeonato lá. Então, o que eu gosto de falar pros atletas é isso. Você vê que você é um atleta de Mendes Ick. Você tem que competir. O Pedro Lima competiu no Muscle Contest. Ganhou o Noves. Ganhou a categoria dele, mas não ganhou o overall. O Gil Santos ganhou o overall da Copa Overall. E ainda também temos o Aristóteles Lima. Se você é um atleta de Mendes Ick, você tem que competir. Tem que entrar no palco. Tem que fazer bastante show. Quero parabenizar esses três. Estão entrando numa categoria muito difícil. Edval Palmeira, Vinícius Lima, junto com o Geder Rocha, Diogo Montenegro, Felipe Franco, Igor Ponchet, Rafael Ferreira, Lucas Ferrar. Todos eles representando o Brasil aí. Só fera. Só fera. Só fera entrando.